Aqui quer falar qual que é a notícia, mas eu preciso saber se tem imagem lá na retaguarda. Boa noite, Léo. Boa noite a todos. Bom, quero falar de um jovem, 19 anos, o Vitor Manuel. Ele é suspeito de praticar vários golpes em Maringá. Como que é esse golpe? Olha aqui, ó. O golpe, ele emprestava o celular de um terceiro na rua e falava assim, ô Dona Maria, empresta o celular aí que eu quero chamar o aplicativo. Esse aqui, ó. No pé sujo ali. Mora na rua, né? Mora na rua, não. Mora de rua? Na calçada. É morador de calçada. Se for na rua, carro atropela. É morador de rua, mas ele tem essa facilidade. Facilidade, ó. Só no 71. Chega, empresta o celular, pede. Beleza. O motorista vai levar ele no ponto que ele quer. Quando chega no ponto onde ele quer, ele sai correndo. Ele não paga. Fez isso com vários motoristas de aplicativo. Embora ele esteja com o pé sujinho e na hora de cortar essa unha aí, mas ele tá bem vestido, ó. Tá bem vestido, se aparenta bem. Ele fica rodando a cidade, ele pega o Uber, o aplicativo, quando chega no final, ele fala até logo, tchau. E desaparece. O celular que ele usou não é o dele? Não é o dele, é de outra pessoa. Por isso que a maioria das pessoas que emprestam o celular pra terceiro tem que cuidar, porque não sabe com quem tá lidando. Agora, o detalhe de tudo isso aqui, Léo, ainda, o camarada, além de pegar o celular de terceiro emprestado, pediu o aplicativo, quando chegava no interior do veículo, ele falava assim pro motorista, veja bem, tô chegando em casa, você não me empresta trinta ou não? Porque aí, a hora que eu chegar lá, eu acerto a corrida e o dinheiro. Aí o cara dava dentro do carro o dinheiro e ele dava no pé pra utilizar a droga que mais destrói no Brasil o crack. A comunidade conseguiu encontrar ele em cima da laje do estádio Willie Davis. Ele tava lá dormindo. Em cima da laje, da cobertura? Em cima da laje, é brincadeira ou não? E se a polícia não chega, meu amigo e minha amiga, ah, meu Deus, ia dar ruim. Você tá louco, o cara tava em cima da laje dormindo lá. Tava em cima aqui, não dá pra ver, mas em cima da laje aqui, ó. Porque hoje tava gostoso pra dormir lá, né? Tá uma delícia. Quentinho e tal. Um ventinho suave, presente no praia. Cada um lá. O tal do cara, então ele pegava o Uber e chegava lá no final, ele descia, não usou o celular dele pra fazer a chamada. Aí ele emprestava um capilé ainda, viu? Ainda levava uma graninha. Um capilé, opa. E como é que não achou um cara pra acertar o platinado dele? Não, mas então, aí ele tava foragido e tal, e tava fazendo, ainda continuava a fazer o mesmo crime. Ô, gente, esse negócio de coronavírus, você não tem que emprestar o seu celular, não. O celular é de uso pessoal seu. Você não deve passar o seu celular pra ninguém, nem pegar de ninguém também. Tem esse detalhe. O detalhe, viu, rapidão aqui, em relação a emprestar o aplicativo, você não sabe pra quem tá emprestando. E outra, quando você baixa esse aplicativo, você coloca o seu CPF. Então, é tudo seu ali, aí você empresta pra um camarada. Seus dados, verdade. É os seus dados, empresta pra um camarada que você não sabe quem é, dá nisso aqui, ó. Você tem o costume de emprestar o seu aplicativo? Eu não gosto de emprestar não, viu? Tchau. Até mais. Um abraço. É, tem vários nomes, né? Agora é aplicativo. Você viu que ele tava esperto, ele já tava esperando, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom,